Muitas vezes você vê as pessoas reclamando do atendimento na saúde pública e quando você observa alguém agradecer, isso é muito bonito porque a gente tem que ser grato às pessoas que nos ajudam. Um gesto muito digno foi feito por parte do Sargento Luiz, aposentado da Polícia Militar, muito conhecido em Barra do Gás, da Cozinha do Peixe. Ele teve uma atitude de agradecer a três profissionais aqui da Policlínica de Barra do Gás que foram importantíssimos no tratamento de saúde dele. Primeiramente, a jovem doutora Thais Gonçalves Guimarães, que é médica nesta unidade, a Nauba Silva Aquino Morbeck, que é a coordenadora da unidade e também a nossa amiga Maria Jaira da Silva, técnica em enfermagem. Essas pessoas ajudaram bastante no atendimento do senhor Luiz, que estava com um problema que estava assustando ele muito. O senhor estava com suspeito pensando que era dengue que o senhor tinha, não era, senhor Luiz? Exatamente, Ronaldo. A gente vinha fazendo tratamento há mais de 30 dias, suspeito de dengue. E nessa oportunidade eu contei, eu expliquei para a enfermeira, né, em técnica de enfermagem, Maria Jaira, e ela falou, Luiz, faz uma visita para nós lá na Policlínica, né, que chegou uma doutora aí, e essa doutora é sensacional, segundo ela, né. Eu falei, eu vou assim. Aí liguei para ela, ela falou, não pode vir. Cheguei aqui, encontrei a doutora aqui, por sinal, Ronaldo, é até meio monsônimo, né, quando eu falo nisso. É, a doutora Thaís, né. A doutora Thaís, né. E ela mandou eu fazer vários tipos de exame, né, eu até preocupado, falando para ela, se não era outra coisa, ela falou, não, fica calmo, que não é isso que você está pensando, vamos fazer todo tipo de exame. Então fizemos os exames, tudo, trouxe aqui para ela, ela olhou e falou, você está acontecendo isso, 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 e o senhor fica tranquilo, entendeu? O senhor vai tomar esse remédio, por enquanto, né, e fugiu da minha, vamos supor, na grosseira minha, da minha ousada, né, que aqui eu vou encaminhar o senhor para a endócrina, né, é isso, né, doutora, endócrina, né, e aí eu falei para ela, então, doutora, eu quero ir para Cuiabá, né, porque minha família toda de lá, ela me encaminhou para Cuiabá, chegando lá, eu procurei a assistência médica e, justamente, caí com uma doutora também, né, e eu explicando para ela, mostrei para ela o resultado, é que ela falou, vamos fazer outro só para confirmar aqui, né, aí quando ela fez outro, ela falou, de cara, eu quero paralisar a doutora de Barra do Garça, porque ela começou, ela passou o remédio certo, entendeu? Então vamos continuar a fazer esse tratamento aqui, entendeu? E para ver, o mais importante também, que a dona Maria já ligava para mim lá em Cuiabá, a doutora querendo saber como que eu estava, preocupado, e ela dizia para mim assim, Luiz, eu quero acompanhar o tratamento de você mesmo lá em Cuiabá. Esse assunto repercutiu tanto que o prefeito Roberto Farias, a secretária Kleiner Monteiro, parabenizaram o gesto do nosso amigo sargento Luiz, e a Câmara também endossou, isso aqui é uma moção de aplausos que os três profissionais vão receber também, de autoria do vereador Severino Souza dos Santos, também reconhecendo esse trabalho. E nesse momento, o sargento Luiz vai entregar, então, o certificado que ele fez, bem caprichado que ele fez, e o que da Câmara Municipal, do nosso amigo vereador Severino, assinado pelo doutor Joãozinho, presidente, a doutora Thaís, que está recebendo o certificado. Doutor, eu quero passar o certificado, a vossa mão está, porque a senhora é merecedora, e muito obrigado por tudo que o senhor fez por mim. Está emocionado, gente, está emocionado aqui, o nosso amigo sargento Luiz, emocionado, né sargento? É verdade, eu quero aproveitar a oportunidade, Ronaldo, eu quero agradecer, primeiramente a Deus, agradecer a minha família, minha esposa, que está, eu estou continuando fazendo o tratamento de Cuiabá, né, volto agora, dia 20, para Cuiabá, e agradecer a minha família, entendeu? Agradecer o professor Severino, agradecer o prefeito, né, Roberto Faria, agradecer a secretária de saúde, que me recebeu, assinou, é um responsável também por esse certificado, né, que ela assinou, colaborou com a gente, e o prefeito também, muito obrigado, e você também, tá? Está emocionado, sargento, e eu quero aqui ouvir também os homenageados. Doutora Thaís, uma homenagem como essa é muito bacana, né? Porque o profissional que trabalha na saúde também gosta de elogios. É, é difícil trabalhar no SUS hoje em dia, mas a gente, graças a Deus, tem uma equipe muito boa, quando a gente necessita, a secretaria de saúde também dá o suporte para a gente aqui, e é bom a gente ver casos como o senhor Luiz, que deram certo, né, a gente conseguiu resolver o problema que ele estava. Agora o sargento Luiz vai entregar para a Nauba, a coordenadora, aqui da Policlínica, recebendo também esta homenagem. Nauba, é bom, né, receber um reconhecimento? Ah, sim, é muito gratificante, né, mas o mais gratificante ainda é que o paciente saiu satisfeito com o nosso trabalho aqui na unidade, e foi selecionado o caso dele, né, com o senhor Luiz, foi. A gente sabe que muitas pessoas reclamam, e poucos voltam para agradecer quando são bem atendidos, né? Sim, são poucos, mas quando isso acontece, a gente fica muito emocionados com isso, mas a gente sempre faz o nosso melhor para a comunidade em geral. E agora o sargento Luiz, aposentado, a Polícia Militar, vai entregar, então, o certificado que ele fez, e mais a moção lá da Câmara Municipal, a Maria Jair da Silva, técnico de enfermagem, uma amiga nossa já de muito tempo na saúde. Quanto tempo, Maria Jair, trabalhando na saúde? Só de UTI foram 15 anos. Bom dia a todos, né? Bom dia. Só de UTI foram 15 anos, e na Policlínica já está indo para dois anos. Eu me afastei há um tempo, né, fiquei à frente do sindicato, e aí me mandaram para a Policlínica. Muito satisfeito, uma equipe maravilhosa. E eu só tenho que agradecer uma situação dessa, né, receber uma moção de aplausos de uma pessoa que eu tornei colega dele através do Dr. José Maria, né, Dr. José Maria que me apresentou o senhor Luiz. E daí, então, veio essa jornada, e ele estava precisando do atendimento. Graças a Deus, nós temos excelentes profissionais do SUS em Barra do Garças. Eu digo que é uma das melhores equipes, né, nós temos aqui na Policlínica, e eu fico grata e agradeço, porque todos os dias você recebe reclamação. É verdade. Quando recebe o elogio... Tem que agradecer, e agradeço, e rogo a Deus por ele, para que Deus conduza da melhor forma possível a saúde dele. Olha, parabéns ao sargento Luiz, ele foi muito elogiado pelo prefeito Roberto, a Clênia Monteiro, por esse gesto. Gente, nós temos uma saúde, mesmo com todas as dificuldades, excelente Barra do Garças. São pessoas comprometidas. Você vira um depoimento da dona Maria Jária, mais de 15 anos só de UTI. Imagina as histórias que essa senhora tem para contar. A Nauba, que é jovem, que é coordenadora, a doutora Thaís, uma moça que tem as mãos certas, conseguiu fazer o atendimento correto. São pessoas que estão aí ajudando a nossa saúde. Parabéns a todos. É uma homenagem que se estende a todos que atuam na saúde.